Cervejeira metal frio, foi trocado o compressor dela de R190 para R141A, 134A, eu estou aferindo se está marcando direitinho, eu coloquei um termômetro lá dentro digital, está quase acompanhando, quer dizer que está bom, pode desligar com 4,5 e religar com 2, ficou chique, foi dimensionado um compressor de meia, o dela era esse aqui, era esse compressor, ele é de meia, só que o tamanho da carcassinha dele, é um compressor de meia, turbinadinho, foi trocado também essa tubulação aqui, que estava meio enferrujando já, trocamos tubulação de evaporação, trocamos o compressor, colocamos o compressor 4450Y, R134 e o capilar 50, o capilar 42 não deu certo, o compressor vibrava demais, capilar 50, compressor 4450Y, ela aceita a conversão, já desligou o compressor, desligou, 45, 45, menos 4,5, menos 4,5, cortou o compressor, chega a menos 2,5, vai religar, 2 diferencials, ficou ótimo, aí não congela, gela bem, ficou perfeito.